E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Eu sou Daniel Dornelles e eu tenho uma pergunta Você conhece esse pintor? Sejam todos bem-vindos ao quadro Você Conhece Esse Pintor? Que é um quadro de entrevistas aonde eu trago grandes nomes e grandes amigos da pintura E hoje, para embelezar esse quadro, eu tenho a honra de estar conversando com ela Uma excelente profissional que vem se destacando cada dia a mais no mercado da pintura Com o seu acabamento que é finíssimo! O nome já diz tudo! Ana Toque Fino, muito obrigado por ter aceitado esse convite Muito obrigado pela sua presença E bora conversar um pouquinho? Olá Daniel, tudo bem? O prazer é todo meu de estar aqui gravando com você Para esse quadro tão legal que você teve a ideia de fazer Queria te parabenizar por ele Desde o primeiro vídeo que eu vi, que eu fiquei na vontade de participar Fiquei muito feliz quando você me fez esse convite Muito obrigada mesmo Então vamos lá, o que você quer saber sobre mim? São vários assuntos e várias curiosidades Mas para começar, Ana Para quem ainda não te conhece, se apresente Quem é a Ana? Quantos anos você tem? E de que cidade que você é? Eu me chamo Ana Keila, mais conhecida como Ana Sou natural de Morada Nova, no Ceará Tenho 32 anos, esqueci E estou em São Paulo há 11 anos Um beijo para todos do Ceará Ô lugar maravilhoso Ana, com quantos anos você começou na pintura? Então Daniel, eu comecei profissionalmente na pintura com 29 anos Mas antes disso eu já ajudava meu esposo em algumas obras Lembro que eu fiz uma obra com ele Complicada Que eu tipo, subi andando e subi em telhado E eu não curtia muito naquela época devido ao perigo E pela parte externa Você via, você fazia Eu ajudava ele na textura projetada Ele projetava e eu desenhava Era gostoso fazer aqueles desenhos Mas enfim E depois disso, em 2018 Eu comecei a trabalhar para mim mesma Eu ganhei minha empresa E comecei a trabalhar sozinha Mais interno Para mim, eu acho mais legal a pintura interna Pela delicadeza que é Pelos detalhes que precisam ser feitos Então eu gosto mais dessa área interna Por isso que hoje em dia eu trabalho só Quando eu estou numa obra sozinho E tem muito serviço Eu também levo a minha esposa Ela topa na hora Ela vai para cima E o melhor Ela me ajuda muito Salva minha vida, viu? Ana Como que foi a sua primeira experiência na pintura? Então, Daniel A minha primeira experiência na pintura Foi aos meus 15 anos 15 para 16 anos Eu tinha um quarto só meu E lá em casa Sempre foi tudo branco As paredes sempre pintadas de branco Um determinado dia Eu estava sem nada para fazer E decidi por cor no quarto Eu falei com a minha mãe Eu vou pintar o quarto E simplesmente fui na loja de tinta Escolhi duas cores Lembro que uma era verde E comecei a pintar E naquele tempo não era nem rolo Era trincha Aquelas trincha grandes Que hoje em dia eu vejo mais pedreiro usando Para pichar a parede Jogar água na parede Para fazer o reboco Era aquilo que a gente usava antes Eu estou até parecendo bem velha Mas tudo bem A gente usava aquilo naquele tempo Nem se compara ao rolo hoje O rolo é bem mais fácil E foi assim a minha primeira experiência Pintando o meu quarto Depois disso eu esqueci totalmente E só agora Às vinte e pouquinho Foi que eu voltei para a pintura A famosa brocha Essa reina no começo De todo pintor profissional Ana Vamos começar um assunto interessante Como você acha que a mulher É vista na profissão da pintura? Pois é Daniel Apesar de ser uma novidade Digamos assim A mulher está na área Que teoricamente é de homem Eu acredito sim Que ela é bem vista Pelo menos eu tenho Fidgetes bem positivos Referente a mulher na pintura Muitas pessoas preferem a mulher Até homens mesmo Tem clientes que falam Que prefiram a mulher Que está na casa Ou ser mais delicada Mais cuidadosa Com proteção Com tudo Então eu acho que é uma área Que vai crescer muito ainda Então a gente vai conseguir Crescer bastante nessa área E ser muito bem aceita Você já sofreu Algum tipo de preconceito Ou algum comentário machista? Sim, já teve preconceito sim Daniel Por eu ser mulher Que geralmente causa aquele impacto Ah, uma mulher é pintura Tipo, chegava nos cantos Tipo, nos prédios Fala que a pintura A pessoa toma aquele choque Assim, né Por não acreditar Mas Tranquilo Referente ao machismo Sim, já recebi Um seguidor meu Que falou assim Por que que eu estava na área Por eu ser mulher Que teria coisas melhores Pra mim E eu não gostei Porque assim É como pra ele Que me deu a entender, né Que por eu ser mulher Eu não era pra estar nessa área Que teria coisas melhores Como se eu não tivesse sido capaz De ter uma profissão Cursar uma faculdade Ou fazer outra coisa, entendeu Era como se eu estivesse Sendo pintura Por última opção Mas não Eu tenho ensino médio completo Fiz curso técnico Já de logística Fiz outro de Comecei a fazer outro de nutrição E parei o curso Justamente pra entrar na pintura Então a pintura Foi Uma coisa que eu escolhi Uma profissão que eu escolhi Não que foi a última opção Não que eu não sou capaz De ser o que eu quiser ser Entendeu Esse lado do machismo Incomoda pra gente Então mulherada Já fica a dica Seja o que você quiser ser Independente do que os outros falam Eu já ouvi comentários De seguidoras minhas também Que fala que Não quer Às vezes Não quer pintura Pelo que os outros vão dizer Não Independente do que os outros vão dizer É a sua vida O que você quer fazer Então corra atrás E vá fazer Lamentável esse tipo de situação Mas graças a Deus Ana Você hoje está aí Mostrando pra todo mundo Que lugar de mulher É aonde ela quiser E na pintura Ela se dá muito melhor Do que muito homem Que eu vejo por aí Ana Quais equipamentos Não podem faltar No seu dia a dia Então Daniel Ferramentas Vamos lá Tem várias Hoje em dia No mercado Que ajuda bastante Tanto na agilidade Como no acabamento Hoje em dia Acho que o principal Numa obra É a lixadeira Pra fazer o lixamento Completo Do ambiente Mais rápido Mais preciso E um aspirador de pó Tá O aspirador de pó Tanto pra sugar o pó Na hora da lixadeira Ou até mesmo Depois Gostei a toque Que você fizer Acho que o aspirador de pó É essencial Principalmente quando você vai pintar Um rodapé Que não pode ter pózinho Nenhum ali Pra voar nele Na hora da pintura E outra coisa Que eu estou usando bastante Que está me ajudando Muito É uma pulverizadora Apesar de simples Está me ajudando bastante Em pintura de porta É Ultimamente eu pintei Uns bancos Que era muito rústico Cimentício E A pulverizadora Foi essencial Pra me entregar Um serviço rápido E eficiente Pulverizadora Olha Eu estou precisando De uma dessa Urgente Ana Conta pra nós Vai Qual o segredo Para o acabamento fino Ou melhor Qual o segredo Para o toque fino Gostei Acho que o primeiro segredo Para um acabamento fino Ou toque fino É Ter amor Que você faz Sabe Você sentir alegria Em executar um serviço Para o cliente Isso Acho que é a primeira Ferramenta Digamos assim Até me emocionei Agora Segundo Lixamento E Executar bem O que você vai fazer Acho que esse é o segredo Sim Quando você executa Com amor O que você faz Tudo fica bom Tudo Se transforma Deixa eu recuperar agora Não tem o que falar Ana O seu olhar Já disse tudo Parabéns Parabéns Ana Muito obrigado Você é uma referência Para os homens E para as mulheres Na profissão Mas deixe um recado Para todas as mulheres Que já estão na pintura Ou desejam começar Obrigada Daniel Fico muito feliz De saber disso É muito gostoso Quando O que a gente faz Agrega valor A outras pessoas Quando você consegue Ajudar as pessoas Através do seu trabalho Isso é muito bom As mulherada Que está querendo Entrar na profissão Não é fácil Os cabelos Vai sofrer um pouquinho As unhas Nem se fala Mas se é o que você quer Vai atrás Procure um profissional De qualidade Um profissional realmente Você Trabalhe como ajudante Observe Pergunte Faça Aceite Críticas Coisas construtivas Essa não é uma parte Muito boa Mas a gente precisa Para a gente poder crescer E é isso aí Correr atrás do que você quer E fazer Independente da opinião dos outros Ah você vai ser pintora Porque você é mulher Pode ser outra coisa Pode Mas eu quero ser pintora Então eu vou ser pintora Entendeu Tenha força de vontade Tenha Segurança no que você quer Para você conseguir Ir a frente Você precisa de Perseverança Principalmente nessa área Tá bom E ter carinho E amor Pelo que você faz Se é uma área Que você não gosta Você não gosta de se sujar Você não gosta de ter roupa suja Então não entra Porque é assim que você vai estar Diariamente Então Precisa o amor Antes de tudo Amor Que você A profissão Que você escolheu Se você gosta Se você quer isso Corre atrás Você vai ter muito sucesso Isso eu garanto Tá bom Mulheres Vocês são Incríveis E Ana Já estou deixando aqui O seu Instagram Para quem quiser acompanhar De pertinho Esse seu trabalho Que é maravilhoso É impecável Ana Muito obrigado Pela sua presença Muito obrigado Por ter aceitado Esse convite Esse papo Foi sensacional Foi muito bom Saber mais Sobre as mulheres Na profissão Conte sempre comigo Sempre que você precisar É só me chamar Viu Tamo junto Imagina Daniel Eu que agradeço Fiquei muito feliz Por estar participando Desse quadro Queria te parabenizar Novamente Por ter tido Essa ideia Sensacional E é muito bacana Que continue assim Que traga bons frutos Tá bom Tchau E até a próxima E aí pessoal Curtiram? Esse foi o quadro Você conhece esse pintor? E o nosso próximo convidado? Será que você conhece? Fiquem ligados É toda sexta-feira Às 18 horas Aqui no Daniel Dornelis Pinturas Tamo junto E até uma próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto